Após criar Demon's Souls para o Playstation 3, jogo exclusivo do console da Sony, Hidetaka Miyazaki queria mais. Ele queria expandir a sua obra a outras plataformas, porém Demon's Souls era propriedade da Sony. Pensando nisso, o gênio e presidente da From Software criou Dark Souls, seu sucessor espiritual. Começava ali uma franquia promissora que colocaria o estúdio japonês em evidência no mundo todo. A From Software entregava ali uma experiência jamais vista no mundo dos games. Seu sucesso foi avassalador tanto no PS3 como no Xbox 360, encorajando a desenvolvedora a produzir mais duas continuações, Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Dark Souls trazia um gameplay totalmente inovador para a época, introduzindo ataques como parry e backstab, lutas contra chefes de suar a camisa, inimigos comuns capazes de te matar num piscar de olho em uma atmosfera pesada e obscura. Se a dificuldade era o obstáculo para alguns, para outros o senso de dever cumprido superava tudo. Aliás, se você nunca morreu na primeira vez que lutou contra um chefe em Dark Souls, meus parabéns, você faz parte de um grupo seleto de jogadores acima da média. No começo não havia nada. O mundo era cinza e sem vida, e apenas uma névoa densa corria pela imensidão vazia. Os dragões imortais habitavam esse mundo cinza, e como não podiam morrer, não podiam ser considerados formas de vida. Eles eram tão constantes quanto todo o resto do mundo. Um dia, a primeira chama apareceu nas profundezas e trouxe a luz e a vida. Talvez ainda mais importante, ela trouxe a disparidade. Junto com a luz e a vida, também chegaram às trevas e à morte. O mundo não era mais vazio e constante. Quando a primeira chama se formou, as criaturas próximas a ela se levantaram para investigar. Esses seres eram os gigantes. A chama tinha muito poder concentrado, e os gigantes foram procurar por isso. Nesse fogo, três gigantes saíram com almas poderosas. Nguyen ficou com o poder da luz. Nito, o primeiro dos mortos, ganhou o poder da morte. A bruxa de Isalit ganhou o poder da vida e do fogo. Os gigantes se viram poderosos e decidiram que deviam dominar o mundo. Começaram a guerra contra os dragões imortais da superfície. Nguyen usou exército para enfrentar os dragões. Nito espalhou doenças pelo mundo. E a bruxa fez chover fogo nos campos de batalha. Aquela luta jamais teria um fim se não fosse o papel decisivo de um traidor. Sith, o dragão sem escamas. O único de sua raça que não era imortal. Tomado pela inveja de seus iguais, Sith aceitou a oferta de Nguyen para se juntar ao seu lado e revelou que o segredo da imortalidade dos dragões eram suas escamas e entregou que apenas o novo poder da imetricidade podia destruí-los. Nguyen prometeu uma parte de sua alma, uma posição de destaque em seu reino e um lugar para que Sith pudesse pesquisar e construir sua própria imortalidade de outra maneira. E assim, os gigantes venceram e a Era do Fogo teve início. Hidetaka Miyazaki, criador do game, estabeleceu uma ordem nos temas abordados em cada um dos jogos da franquia Dark Souls. No primeiro game, a temática seria os deuses e os cavaleiros, Anor Londo, e os jogadores teriam que encarar uma aventura para restabelecer a ordem no mundo. Os demônios de Lost e Zalit passaram a ser os alvos do escolhido na continuação. Em seguida, com o terceiro lançamento, o arco abordou uma manifestação física da própria morte. O Gravelord Nito, esses foram os principais pilares das narrativas. Como a vida imita a arte, a arquitetura da Catedral de Milão e do Castelo de Chambor serviram de inspiração para a criação de um dos locais mais importantes do título. A Nor Londo tem as duas construções no mundo real como principais referências. Vocês já ouviram falar do gênero Souls-like? Pois é, a From Software sempre acaba virando pauta em qualquer conversa quando o assunto é o gênero Souls-like. Sabem por quê? Porque as penalidades aplicadas após a morte, resetar o progresso, experiência e o combate caracterizado como um desafio, foram implementados perfeitamente ao gameplay. Não é à toa que o sentimento de realização ao passar por um chefão é tão valorizado. O lema é, aprenda com os seus erros ou desista. A experiência entregue pelo jogo é a seguinte, morra para esse inimigo até entender qual é o seu ponto fraco e como você deve se comportar para batê-lo. Há um tempo atrás, surgiu na internet um boato de que havia uma petição para que a From Software criasse um modo fácil para o game, um easy mode. Isso é ridículo. Dark Souls é o sucesso e é, pelo que ele é. Se você é um dos que querem facilidade no game, esse definitivamente não é para você. Dark Souls foi um sucesso e isso colocou a From Software nos holofotes da indústria dos games. De um estúdio praticamente desconhecido, se tornou referência em inovações nas mecânicas de combate. A franquia Dark Souls, além de criar um novo gênero no mundo dos games chamado de Souls-like, gerou bons frutos para sua produtora. A From Software não costuma divulgar de forma detalhada as informações sobre suas vendas. No entanto, em 2015, o número chegava na casa de 5 milhões e meio de vendas, de unidades vendidas. No último relatório divulgado em 2020, a série toda de Dark Souls alcançava 27 milhões em vendas. Dark Souls ganhou um remaster para o PS4 e teve um desempenho abaixo do original, mas não deixou de apresentar um universo com gráficos renovados e novas funcionalidades como a opção de alterar os comandos. Depois de Dark Souls, os desenvolvedores resolveram lançar novos títulos, porém com a mesma pegada do Souls-like. Bloodborne e Sekiro chegaram a meter o pé na porta com o Perry, o Backstab e o Scambon. Resultado, ambos tiveram sucesso absoluto, apesar de Bloodborne ser mais uma exclusiva da Sony. Em 2022, a From Software iria lançar Elden Ring, que prometia colocar todos os anteriores no chão. Parece que conseguiu. Não bastasse a genialidade de Hidetaka Miyazaki, Ele então se junta à outra mente criativa do entretenimento, George R. Martin, escritor de Game of Thrones. Juntos, eles se unem no desenvolvimento de Elden Ring, elevando ainda mais o gênero Souls-like. Resultado, o próximo RPG da From Software e Bandai Namco, que estreou no dia 21 de janeiro de 2022, teve, desde o seu lançamento, só elogios e prêmios. Tanto que no final do ano, ele ganhou como Game do Ano, derrotando God for Ragnarok. Outro jogão, esse exclusivo da Sony. Então galera, se vocês querem jogar um RPG de verdade, é só embarcar em Dark Souls. Beleza? Mas e aí, qual é o seu Dark Souls favorito? Diz aí nos comentários. Eu sou a Dilson, e não se esqueça do ritual do YouTube, se inscreve, compartilha, deixa o like, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí